Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, eu já decidi gravar um vídeo pra vocês de receitinha Eu fazendo um frango recheado, né vida? Isso, um frango recheado É, eu vou mostrar tudo pra vocês É a segunda vez que eu faço frango recheado, tá bom? Então vamos comer Então vamos lá gente, que ó Eu vou cortar o frango Não, primeiro eu vou fazer o tempero Vou usar a cebola Aqui eu vou tacar Vai ter que ir aqui, eu me dou um vídeo Vou restar com a minha irmã lá no quarto Ai, tô com a chuva Chora não, bebê Isso daqui é o que, vida? Salsa Salsa? Isso Eu já lavei? Ah, eu vou tacar assim, ó É que vai bater, tu vai triturar Aí eu vou usar o vinagre e o óleo E os raso 50 a quantidade que vocês quiserem Tá bom? E ó, agora tem que ser pouco Agora eu vou tacar o sozão Agora eu vou bater aqui, tá? Aqui já deu, ó É tipo um tempero aqui Agora eu vou cortar aqui Pra fazer o tempero Aqui ó, já furei tudo, ó Viu? De tudo aqui, ó Não tem problema não Agora eu vou tacar os temperos Aqui, vou pegar o tempero Vou esperar o que é o mesmo, viu? Ó Dando um banho no frango É, posso calhar Não tem problema, tá? Se tiver aqui sujo Tá tudo bonitinho já Não tem problema, né? Não se suja a forma, né? De tempero, né? Isso Você falou, né? É, era Não tem problema Agora o que eu vou fazer Eu vou lavar aqui a mão Pega o pano de prêmio, por favor, Marcos Você tá aqui a mão Que eu tenho que pegar bacon também, viu? E farofa Aqui eu vou dar o bacon, ó Vou despejar aqui Pegar farofa Opa, até que tava ali Farofa Aí sabe esse aqui? Esse tempero? Vou tacar tudo aqui, gente Mas hoje que eu vou usar mais farofa Vou usar mais farofa Vou ter que mexer com a mão Ai Como é que tá? Ai, que agoninha Aí você colocou farinha O tempero E bacon Isso Mesmo tempero que eu fiz, entendeu? Que eu vou colocar na bunda Dentro do frango É Na bunda, como? Então O bacon pode estar cru mesmo Porque vai assar Não tem pobreza Tá bom? Isso, ele vai ao forno mesmo, né? Isso Agora eu vou lavar aqui a mão de novo Agora eu vou colocar aqui direito Tudo lá direito Aqui agora Fica bom, né amor? Fica muito bom Será que vai caber tudo? Cabe Vai enfiar com força que cabe Ai Eu fiz muito, ó Agora eu vou colocar pra assar Tá bom? Aí quando eu assar eu volto com vocês, viu? Vai demorar em torno do que, amor? Mais ou menos uns 30 minutos? Uma hora, né amor? Uma hora? É É por aí Vamos ver como ficou o frango Frango Ah, tá bem recheado aqui, ó Aqui Bastante A Carol colocou aquela mistura que você fez, né? Você colocou dentro aqui, né? Do frango, né? Isso Aí você colocou o tempero aqui por fora Eu cortei tudo aqui, ó Pra tá Ela curte o tempero, né? Ah, sim, entendi Vou começar a gravar as coisas diferentes pra você, gente Estive fazendo essas coisinhas aí Percebeu diferente, né? Isso, umas coisas diferentes, é Isso, pra vocês Tá, você vai colocar agora no forno? Eu já vou colocar já, já Eu vou limpar aqui primeiro Olha aqui Sobrou, mas eu não sei o que eu faço Vou dar pro Jefferson Comer Vou fazer um bem bolado aí Tá Acabou de sobrar, a Carol fez bastante Porque aqui eu não posso colocar, ó Porque senão eu queima tudo Olha, Jefferson, coloca aqui atrás Não vai não É Porque se for colocar aqui, ó Nessa parte aqui Ela vai queimar, não vai? Vai queimar Porque ela vai tá pegando direto na forma Ela vai Mas quem gostou desse frango aí, ó Tem que ir lá, deixa o like aí embaixo Viu? Comenta aí, comenta aí Como ficou esse frango aí Tá bonito? Deu forno? Ah, eu tô morrendo de forno Já sai comenta, né? Tá bom Então eu vou ligar o fogo aqui pra você, então, tá? Tá bom Eu coloquei já pra assar Viu? Quando tiver bom Eu volto com vocês, tá bom? Aqui, galera Já sou Eu fiquei espetando Olha que lindo que tá Agora falando Ó, preciso de recheio aqui Porque saiu Deixa eu pegar aqui um garfo Pra mostrar pra vocês Ó, gostoso O Jazzy vai cortar aqui Pra mostrar pra vocês Gente, não ganhou o que queimou Que é assim mesmo, né, Vida? Assim mesmo, o Pé Fung é assim mesmo Ó Vida, corta aí pra mostrar pro pessoal Como ficou Tá Oi, gente, ó Hum Corta aqui, ó Onde tá O recheio Vou com as falhas de serrinha Eu vou desmanchar tudo Não vou ter certeza que é o que eu corto? Vocês vão experimentar aqui, né, Vida? Isso Primeiro vai ser uma maneira de experimentar Pra você cortar, amor Aqui, ó Só um pouquinho Só pra experimentar mesmo, né? Experimenta aí, Pé Pra ver se tá bom Essa é a irmã da Carol Ó Ó Ó Ó Agora Você vira de costa Vira de costa Pra você não manipular ela Ela vai comer Come Mastiga Sente o gosto Saboreia bem Tá gostoso? Que nota que você dá? De 0 a 10 Pra sua irmã Caroline 10 Tá gostoso? Uhum Tá muito bom mesmo? Deixa eu lavar aqui Daqui, rapaz Deu aqui lavar o que? Não acho que não Tá Já eu até comentei com isso pra mim Tá gostoso mesmo? Tá muito bom Tá gostoso? Foi gostoso, pô Tá gostoso Faça você mesmo em casa É simples e fácil, tá bom? E prático, né, Mãe? E prático Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Escreva no canal Se você não é inscrito E compartilha com seus amigos Beijo pra todos E tchau Até o próximo vídeo Tinho O Ezo acordou Pra poder acordar A minha vida É, Zú Já acordou-se no final do vídeo Você ficou sem experimentar o frango Mas tá quente Tá vindo Depois eu vou dar um pato Um beijo pra todos E tchau